Hey guys, como é que vocês estão? Paint Brawl tá na área, lançamento do novo Brawler mítico, Clancy, e este Brawler está muito forte. Não sei se ele tá quebrado, em determinados modos eu senti muito isso, senti que ele está absurdamente poderoso, destruidor, e é por isso que eu trago a vocês um Como Jogar. Dessa vez é a versão básica, já que começamos a nova série Como Jogar Plus. O primeiro episódio saiu com o Leon, se você ainda não viu, assiste lá que tá muito bom. Pra quem não me conhece, eu sou o 4K, seja muito bem-vindo ao meu canal, estamos rumo aos 30 mil inscritos, e eu conto com o apoio de cada um de vocês. Lembrando a todos, terça, quinta e sábado, a partir das 19h, normalmente temos novidade. E, cara, sinceramente, aquela referência, aquele easter egg do Bob Esponja, da fenda do biquíni, no final do clipe. Ai, eu tô torcendo pra essa parceria realmente acontecer. Rola aquela intro, e bora pro vídeo! Primeiramente, vamos a algumas considerações. Seu ataque base mega lavada, os ataques de Clancy melhoram a cada fase. Durante a fase 1, dispara uma bola de tinta. Na fase 2, vai disparar uma segunda bola de tinta a cada ataque. Na fase 3, dispara duas bolas de tinta adicionais na diagonal a cada ataque. E, em relação ao super enxurrada, o super de Clancy aprimora a cada uma das fases. Na fase 1, dispara uma salva de bola de tinta em formato de cone à sua frente. Na fase 2, as bolas de tinta vão mais longe. Na fase 3, as bolas de tinta causam 50% mais dano. Por enquanto, não é tão difícil assim, não é tão complexo de você entender. Visto que, mesmo se o Clancy for abatido, ele vai voltar no progresso onde parou. Então, é bem diferente de um Watson. Ele consegue, mesmo após ser eliminado, voltar ali pro campo, pô, já todo full, todo poderoso. Então, não tem tanta essa preocupação em relação a você perder o seu projeto. Talvez, no futuro, isso possa mudar. Óbvio, mas por enquanto, não. Vamos começar com o seu primeiro acessório, disparado. Clancy ganha o dobro de fichas durante 5 segundos. É ótimo pra você progredi-lo muito mais rápido. Seu segundo acessório, recuo tático. Clancy corre e recarrega uma munição. Isso daqui é ótimo para modos como caça-estrelas, ou então extermínio, até mesmo nocaute. Seu primeiro poder de estrela, inspeção. Clancy começa a partida com 3 fichas. Isso já começa com uma certa vantagem, principalmente se você for enfrentar outros Clancy. Temos também bombando. Clancy recarrega toda a munição sempre que elimina um oponente. Isso daqui, num caça-estrelas e num extermínio, nem precisa falar que é gigante, né? Em relação às engrenagens, tenho 3 para recomendar. Começando com a engrenagem de dano, que se faz muito útil, já que o dano é a maior potência dele. Temos também a engrenagem de escudo, já que sua vida é bem baixa. Então você pode ser incrementada com uns 900 pontinhos a mais. E também a engrenagem de saúde, para ele conseguir se recuperar e já voltar para o ataque mais rápido. Então essas 3 são ótimas para ele. Passando para os modos de jogo, vamos começar com o modo roubo. Este modo que ele vai se tornar a maior potência e com certeza vai ficar por muito tempo. A não ser que a Supercell dê um nerf absurdo nele. Mas aqui é onde ele brilha, aqui é onde você pode fazer um ótimo usufruto do seu acessório que você vai carregar mais rápido suas fichas. Por quê? A velocidade com que você atinge o seu máximo é muito mais importante do que qualquer coisa. Já que a partir do momento que você pega o Super e grudar no cofre, é como se tivesse um spike ali no cofre. É como se você conseguisse derreter o cofre de uma maneira bem tranquila. E ele consegue fazer isso. Então por isso que é muito importante você ter essa junção. Tanto o poder de estrela, que você já começa com umas fichas a mais, quanto o acessório para você duplicar as suas fichas durante 5 segundos. Aí sim, você só precisa roxar para o cofre, só precisa dessa oportunidade para usar o seu Super. E ele é devastador com o Super. Então faça dessa maneira. Adiante temos o modo football, temos o próprio Sérgio Ramos. Esse cara é destruidor, consegue impedir muitos oponentes de atacarem, de marcarem gol. É um dos melhores zagueiros, goleiros que a gente tem. Ainda bem que a Supercell colocou a mão na cabeça e não deixou ele quebrar estruturas, não deixou ele quebrar paredes. Porque esse cara, nossa, ele é bizarramente forte. É claro que eu ainda acho o Frank o top 1 do futebol, mas esse cara aqui está disputando a medalha de prata. O Clancy é muito poderoso aqui. E se tiver um Clancy e um Frank, pode começar a chorar porque esses dois vão quebrar a partida inteira. Esses dois, nossa, são irritantes, são extremamente poderosos aqui. Clancy, sem dúvidas, foi uma das maiores surpresas. E assim, eu gostei bastante do Barry, principalmente pelo seu visual. Mas o Clancy, pela sua força, pela sua potência, está ganhando o meu coração. Este Brawler, ele conseguiu, assim, se tornar um dos melhores em dois modos que eu amo, que é o roubo e futebrow. Seguindo, temos o modo Extermínio. E bem diferente do que normalmente eu falo, eu não recomendo ele para o Caça Estrelas. Por quê? Ele é um personagem que consegue fazer um X2, fazer até um X3, dependendo de quão upado ele vai estar durante a partida. E se você está com a sua super, se você pega o oponente desprevenido, se você consegue surpreender. Mas, ele é um Brawler também que ele é facilmente abatido. Então é aquele caso, se você conseguir pegar bastante estrelas no Caça Estrelas, você pode tomar um tiro de uma Piper, um tiro de Snipers, que, convenhamos, é a maior fraqueza dele. Aí você vai ter entregado muito estrela para o oponente. Agora, no Extermínio, é uma vida pela outra. Então, se você faz 2x1, mas acaba perdendo, acaba morrendo também, você vai ter ganhado 2 pontos para o seu time e vai ter entregue só 1 para o time oponente. Então, assim, por isso que no Extermínio, ele é gigante. No Extermínio, ele consegue fazer ótimas partidas. E, nossa, é surreal, tá? E utilize o acessório que você dá um dashzinho, porque ele vai te ajudar e muito. Vamos que vamos, pique gema. Eu não recomendo você ser o carregador pela sua baixa vida e porque, em muitos casos, você deve se expor mais, você deve ruxar para cima do time inimigo. Mas, a partir do momento que você tem que compartilhar gemas, que você rouba gemas do time inimigo, que você está ali para proteger o seu carregador de gemas, você é a pessoa mais indicada para recolher essas gemas que estiverem caídas. Então, é aquele cara que vai se arriscar um pouco mais, é aquele cara que, se for preciso, vai ser o carregador. Mas, não é a sua primeira opção. A sua primeira opção é ir se garantindo, é ir fazendo seus upgrades para só, então, depois você carregar as gemas. Mas, como eu falei, você consegue fazer isso. Só que você vai perder parte do seu potencial. Então, esteja ciente disso. Não vai ser aquele cleanse que fica catando gemas pra caramba e depois é facilmente abatido. Porque ele pode ser facilmente abatido. Só que, né, depende muito de se ele está com a super, se ele está recuando de maneira correta, se ele está com o acessório do dash. Então, tudo isso influencia durante a partida. Por fim, temos o modo combate. Eu achei um porre jogar combate solo. Então, vai pro duo, tá? Não vai passar estresse, porque até pra você conseguir pegar a caixa é muito chato, é muito limitado este personagem. E você fica naquela dúvida entre será que eu uso o acessório pra eu conseguir mais rápido o upgrade ou será que eu tento fugir porque alguém vai tentar vir pra cima de mim com tudo. É muita coisa a se pensar. Então, o Clancy, quando ele está na primeira fase dele, é, nossa, é triste. É realmente triste. A partir da segunda e especialmente na terceira, ele fica insano. Por isso que eu acho muito melhor você jogar um combate duo pra você ter um aliado ali e você consegue tirar o máximo proveito possível do seu Clancy. Eu gostei pra caramba dele. Esse foi um personagem que me surpreendeu mais pela jogabilidade do que pelo visual, já que o visual dele é bem precário. Espero que no futuro ele ganhe uma skin maravilhosa que mude completamente o personagem pra eu poder ter um amor um pouquinho maior por ele por conta disso. Mas essas foram as minhas recomendações. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Provavelmente, sábado, teremos o segundo episódio da série Como Jogar Plus. E eu conto muito com vocês. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, galerinha linda! Uhul!